Olá, bem vindo da República da Fúria Guria, gente, que são da casa de estrangeiras. Tá com a população, tá com a bandeja, tá com a bandeja nessa casa, gente. Nós estamos fazendo aqui uma collab de vídeos. Se você entrar no canal delas também vai ter outro vídeo legal, com o que a gente vê de gírias, de gírias, de gírias solistas. É o maior batidão lá, é o maior valor da preta. E o tema desse vídeo é terenhos e viagens engraçados, porque a gente já passou nessa vida, nessa tragédias, na nossa história. É, são coisas que são engraçadas hoje. Na hora, pode ser muito trágico. É, foi tenebroso. Vai, começa. Conte aí o seu primeiro ferreiro. Bem, lá na Indonésia, né? Como vocês sabem, os bichos me odeiam. Eu sempre dei cachorro, dei aranha, dei lagarto. Essa vez, era um macaco. Tava lá em Ubud, caminhando, vendebô, lá no parque dos macacos, né? Tem vários macacos. Assim, eu tava, me vou encostar no seu macaco. Vai, não vai dar nada. Eu encostei no macaco, fez assim, ó. O macaco virou... E daí, tava correndo atrás de mim. Assim, né? Só que eu, e eu falei, nossa, meu Deus do céu, eu vou morrer agora. Nossa! Perdi o chinelo no caminho. Quer dizer, o chinelo, eu acho que eu andei não sei quantos quilometros correndo. E quando eu vi, eu, macaco, eu tinha feito isso aqui. Pulou, não. Você tava sentada? Não. Pulou, não. Eu tava sentada aqui correndo pra mim. E daí, como é que eu tava correndo? Daí, como é que eu vou pegar meu chinelo agora, né? Droga. É o único chinelo que eu tinha. Aí, eu falei pro cara da do parque, tava pelo parque. Cara, aquele macaco me perseguiu. Aí, como é que eu vou pegar meu chinelo? Pegou, joga uma pedra no macaco. E eu, não pulsa. Não jogue pra dentro do macaco. E essa historinha é uma lição de moral pra não ir fazendo carinho na cabeça do macaco. É, nunca encosta no macaco. Ele que jogava pedra perto do macaco, né? No macaco. Ah, bom. Eu joguei perto. Ele assurrou, tipo, me olhando assim. Você tá ganhando essa pedra? Nada. Daí, o cara foi lá, jogou meio perto pra ele poder sair. Senão, se eu chegasse lá, ia ser, né? Assacada. Realmente, pelo macaco. E hoje, é só risadas. Tá. Então, lá pra casa. De rabica. Outro dia, cicatriz do macaco. O que foi? Que que são cicatriz? Acidente, não é? Macaco. Acidente com macaco. Bem, tem uma... Faz muito tempo. Em 1998. A Fabi entrega demais a idade dela. É de 40. Tá, tá, tá. E estava em Veneza. Na época com meu marido. E a gente foi passear. A gente já tinha saído do hostel logo cedo. Então, já tinha saído com mala. O pessoal ia passar o dia na cidade pra pegar o trem a noite pra ir embora. Então, só pra vocês saberem, a gente não ia poder tomar banho, tá? Aí, ele viu o canal, né? Veneza e tem os degrauzinhos. Ele foi lá, que lindo! Quero pisar no primeiro degrauzinho. Só que aqui, ele é um modo. Ele pisou e... XAM! Na frente do canal. É! Aí, a Patos aqui, foi ajudar. O que que ela fez? A mesma coisa. Pisou no canal. Caramba, aqui de pra caramba. Meu Deus! Que ideia de um corombo também! Dois chongo-mongo, né? Aí, conclusão. Ficamos nós lá. Tiramos as calças, as meias. Ficamos no sol pra secar a roupa. Fomos comprar meia nova, pra pelo menos trocar de meia pra ir embora. E ficamos sujinhos mesmo, né? Pra pegar o trem, passar a noite do trem, né? Porque a gente ia mais ou menos tomar banho, tá? Sério, gente? É isso. A gente não pisou na banheta, não. Porque dá ruim. Gente, o meu perrengue não tem que ter falado. Não, é meio triste. Ixi! Na viagem do Maranhão, a gente já tava lá. Foi o primeiro problema de parar. Depois do Maranhão. E bem na época, nos dias que a gente foi pros Lençóis, uns dias antes tava lá no Maranhão. E aí eu tava lá entupindo as coisas típicas, né? Com poaçu, suco de fete. Coisas que não estavam me fazendo mal nos últimos dez dias que eu já tava por lá. Entupindo, entupindo, entupindo. Aí um dia fui e comi uma tapioca, gente. Tapioca tem aqui, né? Tapioca é um babuinho. A gente come todo dia, não. Sim, nada demais. Deu uma puta de uma dor de barriga e uma diarreia. E no dia seguinte a gente ia pros Lençóis do Maranhão. Aliás, a gente foi... Fazer passeio de barco. Fazer passeio de barco. E na segunda. Tipo, não tem banheiro. Banheiro nenhum. Então se vocês forem lá no nosso vídeo do Lençóis do Maranhão, vocês vão ver que eu não tô tão sorridente. Tadinha. Ela passou o dia inteiro assim, ó. Se ela no barco, ela tá assim. Se a Gabi olha pra foto. Com dor de barriga e vontade de ir no banheiro. Olha, isso é a verdade de viajar. A gente fala mesmo. Me conta com o tempo banheiro. O que você faz? Tinha assim nas fotos. Tinha isso quando eu comia uma água viva. Como assim? É, uma sopa de água viva. Ela não mexe nada. É bom? É. Primeiro você vai comer, né? Você tem aquele negócio de melequenta. Você vai comer gelatina. Daí ele tem uma textura. Tem várias bolinhas. Quando você morde, é puro água. Água puro água que é nóis. Água de água. Assim, pra mim. Eu fui bom água de água. Imagina os negócios que que queima da água viva. Não. Mas morre ela, né? Tira tudo. Mas depois que morde, tá isentou? Porque o que é perigoso são os chapinhos. Tem um chapinhozinho. Que daí tem o veneno e tal. É o seu vestido. Tem aquela quarta. Só que mesmo assim você ficou envenenada, né? Eu fiquei só olhando louco. Deu perigoso. Não chegou a dar um virilí desebroso, né? É assim. É, eu tava viajando sobre a experiência. Mas é muito comum dar virilí. Porque tá num lugar que pelo menos coisas... Não é que elas estão estragadas. Às vezes elas são estragadas. Mas é diferente, cara. Mas é diferente, cara. É um bagulho com tempero. Você não comeu ouro. Uma viva que você não comeu. Vai gravar. Vai gravar. Vai gravar. Vai gravar. Vai gravar. Não. É uma das coisas mais comuns, né? Então tem que verificar se o seu ônibus ou o trem vai ter banheiro. Ah, é. Ela sabe que também pode contar do ônibus estalado. Ah, eu tô banhando. Ai, que vergonha que eu falei pra hoje. Ai, que vergonha. Fica o seu histórico. Que vergonha? Eu sou muito mijosa, gente. Eu mijo muito. Muito. Eu já mijei em todas as moitas, de todos os parques, por onde eu passei. Eu mijo de qualquer lugar. A caber é o cachorro. Ela vai e ela marca o controle dela em qualquer lugar. Sério. Eu mijo de qualquer lugar. E ai a gente tava indo de... Servilha. Pra Lagos. De ônibus. Eram duas horas e meia. Não, não, não. Cinco horas foram. Foi tudo. Foi isso. E o ônibus não parou. Sem muita certeza. E não tinha medo no ônibus. Eu tava com as minhas calças. Daí que aconteceu. Começou a viagem bem e tal. Daqui a pouco eu li pra ela. Ela tava quieta. Ela já tava simples. Saindo mesmo. As pessoas foram descendo, né? Que foi. Passando os pontos onde eu tô esvaziando. Eu vou lá atrás. Eu vou fazer gixi no saquinho. Aí ela acabou um saquinho. Garantiu que nunca tinha furo. E foi lá pra trás. Só que ela ficou lá atrás. Era meia hora. Porque eu tava tensa. Enquanto me chacoalhava. E tinha aquela... E como tinha a janelinha aqui. Tava assim em cortininha. Passava outros ônibus do lado. E eu assim... O que fazer? Você fica preocupada. Essa menina tá passando mal. Uma coisa aconteceu. Ela tava lá meia hora. Porque ela veio fazer gixi no saquinho. É. Basicamente eu fiquei lá sentadinha assim no banco. Baixei a calça. Pus o saquinho assim. Aí você falou. Relaxa. 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 Só que eu não conseguia, cara. Aí levou mais ou menos meia hora. Aí eu consegui fazer gixi. Aí eu amarrei o saquinho assim. E jogou fora? Não. Botei no chão. Embaixo do aceito. E a hora que a gente chegou na rodão de água. Eu joguei no lixo. Você vê que ninguém sentou em cima. Ou com os dois em cima. Também cuidado com meus gixi. É, a gente já tomou. Normalmente a gente pegou um ônibus ali pra Bento Gonçalves. Tinha um cara cagado no portal. Não. E a gente tinha um rastro assim no corretor. Não. Não. E daí a gente tinha muita gente. Muita gente. Inteira. Muitos buracos. Então ele ficou assim. Então depois vinha aquele barro assim. Nossa senhora. Olha que doença. Você ganhou essa história. Olha mano. Então foi a primeira vez. Que eu engeri uma fura e piada. Lá do Mião. Ele fez um trajeto que eu fazia ônibus. Pra Bento Gonçalves. No Rio Grande do Sul. Então eu entendi. Viu o que eu faço? Pra ver você? Da cara. Cadê o ônibus? Pera. Eu volto e não vou entender nada. Você vai acabar. Lá do Mião. Até Bento Gonçalves. O que eu faço? Há muitas e muitas horas. Há 11 horas. Aí. Então tem que fazer dois ônibus. Da semana até passa um fundo. Depois pega o outro. Até Bento Gonçalves. Que é o que demora o ônibus. Então dá uma trajeto de 11 horas. Nem achar. Tem que esperar entre um ônibus e outro. E nesse ônibus. Atendendo Gonçalves. Tem muito buraco. Então vem aquela bufa né. E toda vez era horrível. Foi a primeira vez que ele foi. Então. Ele viu realmente o que eu passo. O que eu passo é uma minha trajeta. Pra chegar até a casa. Porque ele é mais de carro né. Até a minha felicidade. Isso que é amor. Parabéns. Tem cara cagada. A banho do ônibus. Por você. Parabéns. A outra história do Pening. Também. Com o meu ex-marido. Eu falo. Acho que eu e ele juntos. Devia ser muito chungos. Porque com a Gabi não acontece. Tenta merda. Igual os nossos dois. Mas a gente tava no trem. E parou em Milão. Pra trocar de trem. E a gente tava indo pra Veneza. Nessa mesma viagem. Essa viagem. E aí a gente foi trocar dinheiro. De novo gente. Em 1998. Não tinha celular. Não tinha médico. Não havia comunicação. É. Faz tempo. E aí. A gente parou pra trocar o dinheiro. A gente trocou o dinheiro. As duas antas saíram. E largaram a bolsa. Com os documentos no guicheiro. Aí a gente foi. Parará. Entrou no ônibus. No ônibus. Entrou no trem. Entrou no trem. Cadê a bolsa? Mano. Fudeu a bolsa. Ele saiu correndo. Vou voltar lá. Ele saiu do trem. O trem fechou a porta. E partiu. Ai. Não sei quando alguém entrou. Ai. Meu Deus. Aí detalhe né. É muito bom esse sonho. Fábia. Entrei. Com as duas malas. Marcelo deixado para trás. Na estação. Com passagens. Dinheiro no passaporte. E a bolsa. Em 1998. Não tinha celular. A gente não tinha hotel reservado em Veneza. Para se encontrar no hotel. Falaram. Vamos a gente vai para o hotel. Não. Ai você começa assim. Cara. E agora? O que a outra pessoa vai fazer? Será que ele vai ficar lá? Eu vou para Veneza. Eu desço. Volto para Milão. E ela espera lá. O que eu faço? E ai aquele pânico generalizado assim. Nossa. A gente ia só mandar um whatsapp né. Ou seu otário. É. Ou o próximo. Mano. Era muito difícil viajar antigamente assim. Ai fizemos. Ficamos em pânico e tal. Aí eu falei. Começamos a falar. Ele começou a falar na estação. E eu com os atendentes do trem. Ai depois de umas meia hora de falar. Ó. Falamos com ele. Já sabe que você está indo. Você vai para Veneza. E ele vai no próximo trem. Beleza. Fomos. Só que Fábio. Eu desço uma estação errada. Porque tem Veneza. E Veneza é mestre. Eu não contente. Eu desci. Veneza é mestre. Ai estou eu lá na plataforma. Com as duas malas né. Esperando ele. Ai passa o trem assim. Eu vi. Graças. Eu vi. Aí eu desceu. Aí ele volta. Não é aqui. Como não é aqui. Aí ele desceu e falou assim. Meu. Você come cocô cara. Aí ele falou. Meu. Você que come cocô. Mas deixa que Veneza é mestre. Não é aqui. Aí desceu. Aí a gente esperou o próximo trem. Meu Deus. Meu Deus. E aí a gente chegou em Veneza. Vai gastar uns 30 mil reais. Fazer esse percurso. Hoje eu dou avisada. Acho super engraçado. Uma das histórias que eu mais gosto. Assim. Mas foi super tenso. Imagina. Eu tenho uma cartinha que ele escreveu no trem. Enquanto a gente estava separado. Antes dele saber que eu sabia. E que a gente ia se encontrar. Aí tem uma cartinha super dramática dele. Acho que eu vou até fazer um post com a cartinha para vocês lerem. Porque gente. É sério. Eu choro com o Belém. Porque foi tenso. Deu dó de mim. Deu dó. Deu dó de mim também. Eu estava tensa. Ainda bem que a gente. A gente que faz janelinha. É jovem. A gente vive aqui com a tecnologia. Do WhatsApp. O WhatsApp. Nascemos com essa facilidade. Então. Qualquer dia. Eu vou contar como era reservar hotel e hostel na minha época. Nossa. Mandar uma casa. Mandar uma casa. Então é isso aí galera. Espero que tenham gostado. Quem estão dando essas casas. Eu xingado. Meu Deus. Essas mãos malucas. Mas sobreviveram. Se eu sobreviver. Você também sobreviverá. A viagem. E ó. Conta os perrengues que vocês já passaram. Que a melhor. A melhor coisa é perrengue. Dá um joinha. É. Bonhagem sem perrengue. Não é nada. Vai ter uma joinha assim. Mas vamos ver. Deem um joinha nesse vídeo. Inscreva no canal. Conheça o canal delas também. Vai estar na cara das duas. Né. Só clicar aí. Tu vem na descrição do link do vídeo. Se você está vendo pelo seu telefone. No celular. E nos vemos no próximo vídeo galera. Obrigada por assistir. Falou. Tchau. Ai que a gente velha é mais lenta. Não acredita nisso. Falou. Ne horror que ela vai Tracy ai novosi que. Hoje em vídeo pela mandates não pegar ele. Não esqueça de ver as minhas. electricinhas